Fala aí galera, bom dia! Gente, ontem eu tive uma experiência aí que foi incrível pra mim, tá? Vou estar compartilhando com vocês aí o vídeo, que eu tenho a Maria, né, que é a minha boadrasta que eu falo aí, ali em Tupã, agora eu tô em Bastos aqui, a Maria, nossa, uma segunda mãe pra mim, né, eu chego aqui eu tô em casa, muito obrigada aí Maria, por me receber tão bem sempre, com todo esse carinho aí, faz parte da minha história aqui, né, ela me acompanhou desde o início lá, toda a minha trajetória, tava ali parceira firme, só tenho a agradecer a ela. E o Instagram me trouxe uma amiga, que é a Camila, né, daí na viagem passada, na viagem passada não, uma outra vez que eu vim aqui, a gente se conheceu, né, e a Camila também tem o mesmo sonho que eu de ser motorista, então ela foi lá, me conheceu, ela é de Tupã também, aí na outra vez que eu vim, a gente comprou uma pizza, pegou uma pizza na Ana Maria, ficamos nós três lá, foi bem legal, eu compartilhei tudo ali no Instagram, quem me acompanha lá sabe ali. Aí, gente, ontem eu tive o prazer de conhecer os filhos dela, tá, são duas crianças assim, ó, a coisa mais querida, inteligentíssima, dispensa nas crianças ligeiras, uns amor, queriam me conhecer, olha só, fiquei tão honrada, tão feliz, tá, daí eu acabei conhecendo ela, as crianças, o esposo dela também, né, a gente se juntou lá, a Maria, a Laura, né, eu não tô ali, porque eu fui comer um churrasquinho, ali perto da casa delas, é, então, gratidão aí, e eu vou estar compartilhando com vocês agora, então, tá. Gente, eu não consegui pegar um vídeo do Marcos, que é um filho da Camila, não consegui pegar um vídeo dele contando história, mas ele conta história assim, ó, e vai ser caminhada, penso, foi demais, viu, confere aí, beijo, tudo de bom. Boa noite aí, galera, olha aí a galera aqui, outra galera comigo, Maria lá, ó, Marcos, vai contar uma história, hein, cara, tá me devendo. Fico aqui na cidade de Tupã, de São Paulo, tá, minha boa drasta ali, filha dela, Camila, é, Fernanda, 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 aqui, ó, essa galera tava ansiosa pra aparecer no vídeo aí, ó, Marcos, vamos aqui comendo um espetinho aí, o meu canal mesmo, é um combo, é um combo, é um espetinho, é um espetinho, é um espetinho aqui, ó, e a mandiaquinha chegou agora, deixa eu dar uma mostrada aí, obrigada, aí, olha, eu queria te mandar algo maravilhoso, delícia, né, aí o espetinho vem assim no prato, ó, uma delícia também, aí estamos curtindo aqui, conversando aí, mas agora o Marcos vai contar uma história pra nós, peraí, conta de novo essa história aí, cara, eu quero escutar essa história aí, tô envergonhada agora? Não tô, não tô, não, ela falou pra falar pra ela, pô, dá, ela ficou com medo, ela abriu e voltou, não foi o que você falou? Acabou o rango agora, tem luz aqui? Tem. Peraí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, tá lá, o Marcos e a Fernanda, a Camila, a Maria tá indo lá na frente com a Laura, acabou a nossa refeição, né? E agora qual a história tu vai contar, cara? Tem um monte, tem um monte, conta com o Guilho, no dia que eu, meu pai, meu pai, minha mãe, a festa que foi febreado, mas tu não fala assim, tu fala, mas eles se enrolar, Fala sem vergonha, fala sem vergonha, fala sem vergonha. No dia que o meu pai ia viajar, aí o meu pai ia atrapassar o caminhão, aí a minha mãe ficava com medo. O que ela fazia? Assim. Ficava freando? Você ia andar com o pé? Gostou na sola do sapato? Não. E tu não faz isso? Não. Sério? Oxi. E tu, Fernanda? Não. Tu não faz? Mas o que você fala quando o pai fica beijando a traseira do caminhão? Vai devagar. Pra não papar. Pra não bater. É perigo? Eu até esqueço de saber. Isso aí. Estamos indo ali. Descansar, que a maioria nós vamos carregar um ovo e Bastos. Acelerar o carrão pra casa. E a próxima vez que a gente vier, aí eu passo lá pra nós subir o espetinho de mão. Combinado? Vamos lá tirar foto no caminhão agora? Vamos. Então vamos. Uh, é nóis. É grande, né? É. Bem alto. A iluminação tá meio ruim. Tá meio bagunçado só, né? E aí, Marcos? O que você achou? Legal. Legal? Legal? O que você achou? Dá pra sair pilotando, hein? Vai bater marcha também? Sim. Sim? Uhum. Vai ser veterinária ainda ou vai ser caminhoneira? É, é um dos dois. O que já tá bom. Ai, né? Aí sim, né? Tem um som bom também. Dá tchau aí, galera. Tchau. 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 Tchau.